Ivan, temos um assunto sério a tratar, é sobre a Cristina. A vontade que eu tenho é de botar pra fora dessa casa à força. Não faça isso e juiz nenhum no mundo lhe dará ganho de causa. Vamos, me bote para fora desta casa. Cristina. Vai me bater, Rafael? Me esbofeteie. Eu saio daqui direto para a polícia. Vamos, me bata e eu estou feita. Não, eu não vou te bater. Eu não vou te bater, mas não é por medo de juiz nenhum. É porque eu não quero sujar as minhas mãos. Eu não vou me rebaixar, Cristina. Eu não vou agir como você quer, com raiva, com violência. A primeira coisa que farei é vender as terras do campo de rosas. Quando eu botar as mãos no que é seu, eu vou destruir aquelas rosas. Mas me odeia tanto assim, a ponto de sonhar em destruir tudo que eu amo. Você me rejeitou, Rafael. Te ofereci a minha boca, o meu corpo e você desdenhou. Como acha que eu me sinto? Ah, Rafael. Eu te amava tanto, mas você só tinha tempo para cuidar das suas rosas, olhar o retrato da Luna ou pensar na Serena. A ciúme das rosas, Cristina, tem ciúme de um retrato. Agora eu vejo que as rosas, a Luna, a Serena, são uma coisa só. E é a elas que você dedica o seu amor sempre. Cristina, não vamos mais ficar aqui nos torturando. Vamos nos separar. Vamos tentar encontrar uma solução civilizada. Você mentiu para mim e se casou comigo. Pois bem, me deixe livre. E aí sim, terá sua recompensa. A única recompensa que eu sempre sonhei foi o seu corpo. A única coisa que eu sempre quis foi você, Rafael. Você. E mesmo agora, diga uma só palavra e eu me ajoelharei a seus pés. Eu diria perdão. Nem precisa dizer nada. Basta me dar um beijo. Me beija, Rafael. Saia de perto de mim, Cristina. Eu tenho nojo da sua boca. Não suporto mais ver você das suas tentativas patéticas de me reconquistar. Pois eu não sairei. Eu ficarei aqui até o fim. Eu quero sofrer até a última gota, Rafael. E se não é amor, é ódio. Aqui falaremos melhor. Não repare. O quarto é simples. É quarto de motorista. Tem cheiro de homem. Cheiro de homem, dona Débora? É. Os homens têm um cheiro... Me incomoda. Me sinto estranha. Vamos encerrar o assunto rapidamente. Eu estou disposta a pagar para você ir embora. Afaste-se da Cristina. Eu tenho algum dinheiro aqui. Depois posso arrumar mais. Será o suficiente para você ir para longe. Começar uma vida nova. Acha que vou abandonar a Cristina por trocados? Eu quero mais. E além de dinheiro, eu quero a Cristina. Saia. A senhora pode ser esperta. Mas na sua lábia eu não caio, não. Saia.